Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio Eu não li de margulho Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o preto Tapa no rosto, sou que não custe É um safado gostoso do sexo Se inscreva no canal epipula em 20 pbl epipula 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 epip descob intervention O que é isso? 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 O que é isso?